Sef Sucumadori Bernardino de Cristo Ferreira apela para o governo Atubuca Fatimba, vítima incêndio, uma cai em Lima Nulo Resintolo. Chefe do Sucumadori Bernardino de Cristo Ferreira relata, vítima incêndio e a garantina tacitolo, Ramutuk chefe família Lima Nulo Resintolo, o membro família Ramutuk Atuzrua Hat Nulo Resintolo, causa o seu circuito linha eletricidade. Bernardino de Cristo Ferreira explica, E a obrigação moral. E tem a obrigação moral. Também não é o princípio da luta da libertação nacional. Não é mesmo que estamos resumindo a terra livre e o povo livre. Não precisa ser a liberdade. E a Bibané, vítima incêndio Hactuir. E o acontecimento quinta-feira, Calan. Será lá com o Sassan no Relafatim. Também recomenda o governo atubuka fatin selo com vítima cira. Incêndio Hactuir. A Bibané, vítima cira, composto Rousseferic no Catuas. A Bibané foi morrer. Na rede de biti, não lona, pode descansar e é difícil o bombeiro escumorodilhe. É Jaquiel Freitas, Lucas da Costa, para RTTL.